O impacto para mim foi algo que realmente chama-se impacto, porque impactou a minha vida, o meu ser, o dia a dia, tudo que eu tenho visto no sertão é algo que jamais eu imaginaria de ver, de ouvir, de presenciar, então eu pude ver que algo tem impactado e eu dou graças a Deus, porque eu tenho visto que essa situação no sertão pode ser mudada através desse impacto, não é com uma, com duas, com três, com quatro pessoas, mas é todos se unindo para poder mudar. Aí a nossa, mas só que através disso, é a nossa vida que tem sido impactante, a gente recebe esse impacto.